Salve, salve, produtor! Eduardo Juliato aqui. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a essa palestra. E nessa palestra aqui sobre desenvolvimento artístico, como se preparar para a melhor oportunidade da década no mercado da música eletrônica, você vai descobrir como sair do platô. Se você não sabe o que é platô, você vai descobrir como ter resultados na música eletrônica em 2022, como preparar o seu projeto. Você vai aprender a olhar o mercado e o seu projeto com um olhar que somente os grandes artistas possuem. E antes da gente começar, deixa eu só falar uma coisa. Você vai precisar de papel e caneta e eu vou precisar da sua atenção pelos próximos 30 a 40 minutos. Eu garanto que esses 30 a 40 minutos podem mudar completamente os seus resultados em 2022. Preparado? Então pega lá o papel e caneta. Eu espero. Pegou? Beleza. Olha agora para esse palco. Imagina que você está lá na pista e o artista que iria se apresentar simplesmente não apareceu. Os organizadores precisam de alguém urgente para colocar no lugar. E eles sabem que você produz música eletrônica e te fazem o convite. Você estaria preparado? Você teria uma hora de músicas prontas com qualidade para segurar essa pista? A maioria dos produtores realmente tem esse sonho. Tem vontade de tocar em festas, lançar por labels, ver suas músicas sendo tocadas por aí, ter fãs. Mas são poucos os que realmente estão preparados. Um erro que muitos cometem é achar que conseguir produzir uma música de qualidade é suficiente. Na verdade, não é. Se você quiser ter resultados nesse meio, você vai precisar de muito mais do que isso. Se você quer se destacar da massa de produtores e ser visto em 2022, se você realmente quer suas músicas no Spotify, se você quer estar em cima do palco, a gente vai ter, então, algumas metas aqui para cumprir nos próximos meses. E nessa palestra, eu vou te mostrar o caminho mais rápido e seguro para você atingir cada uma delas em 2022. A meta 1 é desenvolver habilidades para produzir com qualidade compatível com outros artistas do mercado. Meta 2 é definir um posicionamento estratégico e uma assinatura sonora única. A meta 3 é aumentar a sua produtividade, melhorar o seu workflow e manter um nível constante de lançamentos musicais. E a meta 4 é garantir que a sua música seja ouvida pelas pessoas certas. Você não precisa de um milhão de fãs e seguidores. Você precisa apenas das pessoas certas. Caso você não me conheça, eu sou o Eduardo Juliato, sou produtor há 11 ou 12 anos e DJ há mais de 15. Hoje eu faço parte da Season Bookings, uma das maiores agências do país, ao lado do Vegas, Blaze, Ground Base, Lasmar, que inclusive foi nosso aluno aqui na PME. Nessa palestra eu vou compartilhar estratégias testadas e validadas para você concluir cada uma dessas metas e aproveitar o melhor momento que a música eletrônica já viveu no Brasil. Aliás, está prestes a viver. Sim, parece irreal o que eu vou te falar, mas eu acredito, eu, Eduardo, pessoal, acredito diante da minha experiência que a gente está diante da maior oportunidade da década para artistas da música eletrônica. Os eventos estão retornando com tudo, você pode ver no Instagram. As festas estão batendo recordes de públicos, bilheterias sendo esgotadas em minutos. É claro, a indústria da música, como um todo, está sedenta para recuperar o prejuízo depois de dois anos parada. Ao mesmo tempo, o dólar e o euro estão extremamente caros como nunca antes. Portanto, trazer atrações gringas já não está mais tão fácil. Essa, então, é a grande oportunidade que eu não sei se a gente vai ver tão cedo aqui novamente. Você sabe que sempre teve mais espaço para gringo nos lineups, mas agora, os espaços são mais dos brasileiros, porque, como eu disse, o dólar e o euro estão caros para caramba. Tem uma historinha antiga, e bem curtinha, que conta que um jovem estava apaixonado por uma menina e decidiu pedir a mão dela ao pai, que era um fazendeiro. O velho falou para o carinha assim, quero ver se você é realmente valente para casar com a minha filha. Se você realmente quer casar com a minha filha, você vai ter que passar em um teste aqui. Se você passar nesse teste, eu deixo você casar com a minha filha. Antigamente era assim, né? O teste é o seguinte, eu vou soltar três touros, um de cada vez, lá no pasto. Você vai ter que segurar apenas um pelo rabo. Só isso. Não importa qual dos três, não importa nada. Se você conseguir segurar um dos touros, qualquer um dos três, pelo rabo, a minha filha é sua. Então, veio o primeiro touro. O carinha já se borrou de medo, né? Era o touro mais sinistro que ele tinha visto. Era um touro grande. Ele pensou assim, cara, esse touro é muito grande. Não é possível que tenha um maior, mais sinistro que esse. Então, eu vou pensar estrategicamente. Eu vou deixar isso passar, porque o outro certamente vai ser mais tranquilo do que esse, para eu pegar no rabo dele e não me chifrar. E aí, ele deixou o primeiro touro passar. E aí, veio o segundo touro. Para a surpresa do menino, ele era ainda maior, mais monstruoso que o primeiro. E aí, é que ele se borrou mais ainda de medo, né? E aí, ele pensou a mesma coisa. Ele falou, cara, não. Maior que esse não vai ter. Esse é o touro mais sinistro que eu já vi, ever. Ele não vai ter. Não tem como ter um touro mais sinistro que esse. O próximo vai ser mais tranquilo e eu vou segurar o rabo dele. E aí, veio o próximo tourinho. O próximo tourinho era pequeno, já era um boizinho mais magrinho, mais fraquinho. E aí, quando ele passou, o tourinho não tinha rabo. E ele ficou sem nenhum. O que isso tem a ver com música eletrônica e com o que a gente está falando aqui? Isso tem a ver com agarrar as oportunidades logo que elas aparecem. Quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, o que você vai ver agora nos próximos slides, vai te colocar quilômetros de distância à frente da maioria dos produtores. O erro dos produtores é achar que, por causa da arte deles, o mundo inteiro vai se render e vai se ajoelhar aos seus pés porque eles produzem uma boa arte. Cara, a música eletrônica é um negócio. Você precisa olhar isso com um olhar mais competitivo, com um olhar mais estratégico. Então, embora seja um mercado concorrido, grande parte da sua concorrência está 100% focada em somente produzir música boa e esperar por um milagre para que essa música seja ouvida pelas pessoas certas. Mas, como eu já disse, a música boa é somente uma premissa. Aliás, não sei se eu disse isso. Mas a música boa é somente uma premissa. Ou seja, é o arroz com feijão. É o básico. Só isso não garante resultado. Você precisa de muito mais do que isso. E convenhamos, produzir uma música hoje com uma qualidade razoável está bem mais fácil. Tem presets, tem samples, tem templates, tem curso, tem mentoria, tem tudo o que você precisa para aprender a produzir rapidamente. Então, o que eu levava há cinco anos na minha época, lá em 2008, para aprender, hoje, uma pessoa consegue aprender em seis meses. A gente tem alunos aqui com seis meses lançando em grandes labels. Entretanto, acontece que hoje os produtores vivem alguns problemas que simplesmente matam as suas carreiras. O primeiro problema é não terminar as suas tracks. Isso não é falta de conhecimento. Isso acontece com todo mundo. Não existe um produtor, inclusive eu, que não possua tracks paradas no HD. Todo mundo tem tracks paradas no HD. Mas o problema é quando isso se torna o padrão. Quando você não termina as suas tracks, você está perdendo tempo. E o tempo é impiedoso. Ele passa para todo mundo, não tem conversa. Então, eu falei para você que a gente está vivendo uma grande oportunidade. Não estamos vivendo ainda, mas está próximo, está começando. É o começo de um tsunami que está vindo. Talvez a maior oportunidade que eu já vivenciei na música eletrônica. Mas, para você conseguir abraçar essa oportunidade, você vai precisar de tracks prontas. Ninguém vai ouvir track pela metade. Track pela metade não resolve nada na sua vida. Eu, como um produtor que viveu e vive as mesmas coisas, as mesmas dificuldades que você, eu entendo perfeitamente o quão difícil é terminar as suas tracks. A incerteza bloqueia completamente a sua criatividade. Você não sabe se está bom, se está ruim, se continua, se para, se começa outra. E, geralmente, diante de todas essas dúvidas, o que você acaba fazendo? Começando outra, e outra, e outra. É um ciclo infinito e você não sai do lugar. Além disso, atingir o nível de qualidade que você deseja pode ser um desafio que até parece impossível de superar. Você ouve as músicas de outros artistas e percebe que tem um abismo de distância entre a sua e elas. E o problema disso é que o público está cada vez mais exigente. A régua está aumentando sempre. Se você não quer se sentir ignorado e envergonhado, as suas músicas precisam ter o mínimo de qualidade. Então, o que fazer para melhorar? A solução que muitos procuram é assistir tutoriais. Mas, convenhamos, os tutoriais podem ser bons e ajudar muito, mas eles não resolvem todos os seus problemas. Não ter ninguém para conversar muitas vezes traz um sentimento de incapacidade. E o pior, muitas vezes você não sabe o que estudar diante de tanta coisa que você encontra por aí. E a verdade é que sem um plano você vai ficar perdido. Vai atrasar muito a sua subida para o palco. E isso causa muita frustração nos produtores. Eu não te conheço, mas veja se você concorda comigo. Você começou a produzir, estava todo empolgado, aprendendo mil coisas e depois de um tempo parece que parou de evoluir. Parece que você está empacado em um lugar e está difícil sair. Sim ou não? Isso acontece com quase todo mundo. Fica tranquilo. Isso é o que eu chamo de efeito platô. O efeito platô está ligado ao nosso sistema de recompensa do nosso cérebro. Basicamente, esse sistema de recompensa é a sua bateria interna de motivação. Acontece o seguinte, imagine que você começa a aprender inglês. Hoje você foi para a aula e aprendeu cinco palavras. Você teve um esforço, não foi fácil aprender cinco palavras, mas ao final da aula você fica feliz porque o esforço valeu a pena. Afinal, você já sabe cinco palavras. Na próxima aula, você vai lá e aprende mais cinco. Isso significa o quê? Você, de um dia para o outro, dobrou o seu conhecimento. Isso te deixa muito motivado. Mas chega uma época em que você já sabe mil palavras. E aí você vai para a aula e aprende mais cinco. Essas cinco palavras são muito pouco perto das mil que você já sabe. Você não percebe com essas cinco palavras mais evolução nenhuma. Parece que você não está evoluindo mais. É nesse momento em que o aluno começa a arrumar mil desculpas para cancelar um curso de inglês. Ele sente que já se esforçou tanto para aprender aquelas mil palavras, mas ainda não consegue conversar com um gringo. É a mesma coisa que acontece na música eletrônica. Você já se esforçou tanto, se esforçou tanto, se esforçou tanto, mas na hora de conversar com um gringo você não consegue. Na hora de terminar sua track você não consegue. Então, você começa a achar que o método não funciona, que o professor é ruim, que a escola não presta, mas a verdade é que esse aluno está no platô. Talvez você esteja no platô hoje. Você já sabe criar várias coisas, mas não consegue ainda criar uma música realmente profissional. Eu vou te contar um segredo. Faz uns anos que eu assisti uma palestra sobre negócios e marketing, eu nem lembro muito bem o tema, mas uma coisa ficou na minha mente. Tudo o que você deseja conquistar só depende do seu networking. Você está a uma pessoa de conquistar qualquer coisa. Presta atenção, você está a uma pessoa de conquistar qualquer coisa. Só precisa ser a pessoa certa. Mas a questão nem é essa. A questão é que daquele dia em diante eu passei a sair da toca intencionalmente e começar a me relacionar com as pessoas. Sem qualquer interesse, só pelo relacionamento mesmo. Então, assim, dia após dia eu fui fazendo amizade com mais pessoas, com grandes artistas, com donos de agências, com donos de gravadoras, com distribuidoras, e eu continuo. Isso é uma rotina para mim. Networking para mim é uma rotina. Eu me tornei amigo pessoal do Vegas e ele me apresentou a vários outros artistas. Uma vez eu estava lá na casa dele e ele disse que a gente ia jantar na casa de um amigo. Na verdade, a gente não estava na casa dele. A gente estava nesse lugar aqui que é Garopaba, nessa foto da praia aqui. E aí ele falou não, a gente vai jantar na casa de um amigo meu, o James. Ah, eu falei, beleza, vamos aí, Sei lá quem é James, bora. Vamos aí. Estou aqui viajando, curtindo, vamos embora. Pegou umas garrafas de vinho e vamos. Chegamos lá, ele falou, você já ouviu falar desse cara aqui? É o James Monroe. Falei, caralho, o James Monroe? Mano, eu sou fã do James Monroe desde que eu comecei a ir em festa em 2005, 2004. foi um dos primeiros artistas de prog que eu vi tocando. Ele é inglês, se eu não me engano. E cara, esse nome pra gente era quando eu via isso no line-up, porra, vamos correr pra festa de James Monroe e tal. E de repente, o cara estava fazendo um churrasco pra mim. Eu nem sabia, eu estou lá na casa dele comendo um churrasco com a esposa dele e todo mundo lá, uma galera muito massa. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Nessas conversas descontraídas com grandes artistas, eu percebi que grande parte daquilo que eu achava necessário pra minha evolução era bobeira da minha cabeça. Eu pude absorver um pouco da mentalidade desses caras e absorvo ainda. Eu mando WhatsApp pra vários artistas várias vezes na semana pra trocar ideia à toa. E eu aprendo cada vez mais que a mentalidade deles é muito diferente de um produtor amador. Os grandes artistas estão realmente focados naquilo que é realmente necessário pro desenvolvimento da carreira deles. E eles abrem mão de tudo aquilo que é ruído, tudo aquilo que é bobagem. Alguns meses depois dessa foto aqui, eu tinha entrado na Season Bookings. Veja bem, não foi o Vegas que me indicou. Ele me passou o WhatsApp. Ele só me passou o WhatsApp. Quem conseguiu foi eu. Mas olha o poder do Network. Tem muitos artistas mais talentosos e mais bem preparados tecnicamente do que eu. Eles não estão lá. Eu tenho festas agendadas pros próximos meses que eu jamais poderia sonhar. Nos próximos meses eu vou dividir o palco com os maiores artistas do mundo, inclusive o Vegas. Festas de milhares e milhares de pessoas. Cachês altos que eu nem imaginava que eu pudesse ganhar. Passagem de avião já comprada pra mim e pra Pri e minha esposa. Hotéis já abocados. Eu posso te garantir que eu não sou talentoso, eu não tinha bons equipamentos, eu nunca estudei música, eu nunca fiz um curso de produção que não fosse online. O que eu vou te falar agora é o que vai acelerar a sua carreira em anos e te colocar em cima do palco o mais breve possível. Eu chamo isso de efeito bola de neve. Vocês já viram em desenhos uma bola de neve descer na montanha? Quando ela tá no meio do caminho ela não precisa fazer mais nada. A própria gravidade faz com que ela cresça, cresça e acelere. Cresça e acelere. E pra ativar o efeito bola de neve você precisa fazer duas coisas. Primeira, parar de focar em bobagem. Presta atenção. Primeira coisa é parar de focar em bobagem. Segunda coisa, focar na coisa certa. São seis fatores que você precisa dominar pra ativar o que eu chamo efeito bola de neve. O primeiro fator é o posicionamento estratégico. Cara, são poucos artistas, somente os grandes artistas que se preocupam com isso aqui. A maioria tá produzindo doideira sem nenhum tipo de estratégia. Pensa comigo aqui. O iPhone 13 Pro Max é um bom celular, não é? Você pode não gostar de iPhone, mas é top do top. Ele tem uma boa qualidade. Ele tem uma boa câmera, uma boa bateria, luz, sei lá o que, memória. É um dos melhores celulares que já existiram em termos de tecnologia. Se você tentar vender iPhone 13 Pro Max na praia de Copacabana no Carnaval às duas da tarde, você vai ter um bom resultado? Não. Mas se você tentar vender cerveja gelada, vai faltar estoque? Parece bobo, mas muitos produtores fazem isso, porque eles não pensam no seu posicionamento estratégico. Então, eu quero que você anote agora, tá? Escreve num papel as respostas das perguntas que eu vou te fazer agora. A gente vai definir um pouco do seu posicionamento estratégico. Não se preocupe, você pode alterar depois. Então, para começar a definir o seu posicionamento estratégico, você precisa pensar quem você quer ser, que tipo de artista você quer ser. Não é que você vai ser uma cópia de alguém, mas qual é o seu posicionamento? Quais são as labels que você quer lançar? Isso tem que estar claro na sua mente. Tem que ser o seu fundo de tela, o logo da label que você quer lançar. Eu sonhava lançar pela Zenon. A Zenon, se eu pudesse, eu ia tatuar o logo da Zenon até que eu lancei. Acontece. Materializa. Você tem uma meta e você direciona todos os seus esforços em direção àquela meta. ao invés de você ficar produzindo uma música assim, outra música assada, outra música de outro jeito, uma 125 BPM, outra 150, porque cada dia você está num humor diferente. Não, você quer a label X. Você vai fazer uma música adequada para aquela label. Ah, mas essa música para essa label não tem nada a ver com a minha emoção, com a minha personalidade. Então, você não tem que lançar por essa label. Escolhe uma que tenha a ver com você. você não vai se despir dos seus valores para construir o seu posicionamento estratégico. Entende? Você vai construir um posicionamento estratégico em cima dos seus valores. Diante daquilo que você acredita, diante da sua personalidade, diante das suas paixões. Você vai encontrar uma zona de intersecção entre as suas paixões e uma demanda de mercado. e para isso você precisa entender quem você quer ser, quais labels você quer lançar, qual é a agência que você quer. Não importa se você está começando hoje, não importa se você está construindo música há seis meses e você acha que a agência Season ou a DM7 ou sei lá, a agência do Alok é muito grande para você. Não é muito grande, para com esse pensamento pequeno. Todos os artistas que estão lá não têm nada melhor que você. Às vezes eles têm um equipamentinho melhor porque já ganhou dinheiro, mas ninguém ali tem nada de especial. É um bando de ser humano comum. Então tem que estar claro para você qual agência você quer estar, em qual evento você sonha tocar, em qual horário. Isso tem que estar claro para você, mano. Você quer tocar no universo paralelo às duas da tarde? Você tem que visualizar. Isso não é lei da atração, isso é direcionamento da sua atenção, tá? Que também vai atrair. Aquilo que você foca expande. Quais são os artistas que vão tocar suas músicas, principalmente? Quais são os seus diferenciais? Pensa nisso. Anota essas perguntas, pensa nisso. Responde isso. A maioria não vai responder, eu sei. A maioria não vai responder porque a maioria não faz nada além do básico pela sua carreira. E se você não é capaz de pegar um papel e anotar umas respostas que vão te fazer pensar na sua própria vida, na sua própria carreira, no seu posicionamento estratégico, isso aqui, o ato de você pensar, de você escrever, vai fazer com que você comece a ter uma direção, a ter clareza sobre aquilo que você quer, porque às vezes você nem sabe o que você quer, às vezes você está completamente perdido. Às vezes você está andando para tudo que é caminho, aí você está atirando para tudo que é lado. Então tudo isso precisa ser muito claro, todas as suas ações precisam te levar para esse objetivo. Se você quer se consolidar como a hamburgueria mais top da cidade, por que você vai ficar vendendo sushi, cachorro quente e pizza? Isso desvia seu foco, o foco tem que ser único. Todas as suas ações devem te levar para o mesmo lugar. Quando você tem essa clareza, você para de perder tempo com bobagem. Você acorda todos os dias e vai planejar o seu dia com as tarefas mais importantes que vão te levar para o lugar que você planejou, que é seu, que você merece. E você vai fazer cada vez mais por merecer. Você não vai perder tempo com um tutorial que não vai te levar para o próximo passo. Você não vai perder tempo produzindo uma track que não tem nada a ver com o seu objetivo. Você não vai assistir uma live de masterização de quatro horas, sendo que você não está com esse planejamento de aprender masterização agora. O próximo fator é o networking. Eu já te falei sobre a importância do networking. Olha só um exemplo. O Lasmar, que foi nosso aluno em vários cursos e também no Hitmakers, que é a mentoria avançada que a gente tem aqui, conheceu o Júlio Delta Species dentro da comunidade de alunos. Eles se tornaram melhores amigos e lançaram vários hits juntos. Eu, como eu já disse, conheci o Vegas que me apresentou o Pedro, que me apresentou o Flegma. Se você é do Psytrance, você gosta de Psytrance, você sabe quem é Flegma. Flegma é o dono da Tesseract, além de um grande artista. A Tesseract é uma das maiores labels de Progtrance e Psytrance do mundo. Adivinha quem mandou uma track direto no WhatsApp do Flegma? Adivinha quem lançou pela Tesseract? Exatamente. Eu jamais lancei uma música por uma label enviando formulário pelo site. Pode até acontecer, mas eu posso te garantir que o que funciona mesmo é mandar a track no WhatsApp do dono da label. Não tem nada mais poderoso que isso. Mas para isso, você precisa ter o WhatsApp do cara certo. Tá? Então, a melhor maneira de fazer networking é participar de grupos, se conectar com pessoas que estão no mesmo nível ou um pouquinho acima de você. Eu não vou fazer networking com o Astrix, com o Alok, mas pegue o exemplo do Lasmire e do Júlio, o Delta Species. Eles não eram nada quando eles se conheceram. Nada. Os dois aprendendo a criar kickbase. Eles compraram um curso de produção, top produtor, começaram a aprender a produzir, cresceram juntos. Eles já lançaram vários hits. Os dois estão explodindo e um leva o outro. Um leva o outro. Um toca a música do outro. Aliás, eles fazem várias collabs e as músicas vão se tornando cada vez mais hits. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Networking é um exercício intencional que você faz todos os dias. Anote o que eu vou te dizer agora. A base do networking é generosidade mais intimidade. Isso quer dizer que você precisa gerar valor sem querer nada em troca. Sem bajular. Sem puxar o saco. E assim, gradualmente, você vai ganhando intimidade, intimidade e intimidade. Até que a pessoa vai lembrar de você quando ela tiver uma oportunidade. Um exemplo bobo. Super bobo de networking que eu faço no dia a dia sem esperar nada em troca. Tem um artista chamado Marambá. Se você é do Psytrain, isso aí você conhece. Eu sigo ele no Instagram e ele postou que deu um problema no Spotify dele, perdeu alguns seguidores e estava pedindo para a galera seguir ele no Spotify novamente. Eu simplesmente compartilhei o post nos meus stories e escrevi sigam o cara. Ele me mandou mensagem agradecendo. Fim. Acabou. Esse é o network. Sabe o que isso significa? Eu ganhei uma estrelinha bem pequenininha no relacionamento com ele. A minha bateria do relacionamento com ele carregou um pouquinho. Eu fui gentil e minimamente generoso. Não me custou nada ajudar o cara nessa função. As vezes o relacionamento começa com um like, um comentário, um share, um inbox. Isso tem que ser intencional. Mais do que isso, você não pode negligenciar o network. Acredite em mim, as panelas existem, sempre vão existir e o seu papel é entrar nelas e não reclamar que elas existem. Se você não entra nelas, se você não faz parte dos núcleos, é porque você, até hoje, negligenciou o network. Eu já vi artistas reclamando. Ai, mas a cena está voltando e a gente vê somente as mesmas panelas de novo. Achei que fosse mudar tudo. Cara, não vai mudar nada. As panelas existem. Se você não entra nelas, a culpa é sua. Você que não faz networking, fica que nem um mondrungo aí dentro do estúdio 24 horas e não fala com ninguém. Manda uma mensaginha para alguém, curte uma foto, comenta, começa a se relacionar com as pessoas. De repente, quando eu for falar com o Marambá, ele já sabe quem eu sou. Aliás, ele já sabia quem eu era, mas eu já fiz uma gentilezinha para ele. Ele vai lembrar. é assim que a gente começa. Vai estreitando, vai estreitando, vai estreitando. Daqui a pouco, quem sabe, um dia, se a gente tiver afinidade, pode ser que a gente toque junto, ele vai lembrar de mim e pode ser que um dia a gente esteja fazendo churrasco. Não porque eu acho que ele é vegetariano, mas eu posso assar uma abobrinha para ele se ele quiser. Então, o aspecto número 3 é lapidar habilidades específicas. eu falei bem caipira agora, lapidar. Aqui, existe um exercício de autoconhecimento e autoavaliação. Vamos fazer um exercício agora, tá? Existem dois grupos de habilidades que você precisa desenvolver. Eu chamo de habilidades primárias e habilidades secundárias. O que são as habilidades primárias? Aprender a criar um kickbase bom no nível de mercado hoje em dia. Uma boa bateria e grooves, sound design bom, criação de melodias e harmonias, arranjo, mixagem e domínio do software. Suficiente para você produzir. Não quero dizer aqui que você precisa dominar todos os detalhes do Ableton, do Logic, do FL, porque você nunca vai conseguir. Isso é coisa de nerd e não é necessário. Você precisa aprender o básico suficiente para você produzir. Eu produzo no Logic há mais de 11 anos e tem função ali que eu nunca abri, não sei nem para que serve e nunca me fez falta. Então, eu não vou perder tempo com isso, porque, lembra que eu te falei? Eu sei onde eu quero chegar e a cada vez que eu fico perdendo tempo com outras coisas, eu estou atrasando a minha subida. É tipo assim, você tem uma escada daqui até lá em cima do palco onde você quer estar. Só que em vez de você subir e ir subindo os degraus, você sobe um, desce e vai ver outra coisa. Sobe dois, desce e vai ver outra coisa. Sobe três, desce e vai ver outra coisa. Então, você tem que subir de uma vez só. O segundo grupo de habilidades são as habilidades secundárias. Aqui vai entrar o seu posicionamento estratégico, o networking, o seu planejamento de carreira, o seu marketing. A ideia é ter um equilíbrio entre as suas habilidades. Então, você vai dar, por exemplo, de zero a dez a cada uma dessas habilidades aqui. O seu kickbase está três, vamos supor. A sua bateria está oito, está top. O sound design está cinco. Criação de melodias está sete. O arranjo está dois. A mixagem está um. Domínio do software está sete. Então, você vai focar em que agora? Você tem que equilibrar essas notas. você tem que tornar uma constante que seja sete em todos e só um ou outro acima. Às vezes, você é muito bom em sound design, você é muito bom em melodias, mas você tem que equilibrar isso aqui. Com isso, você cria um plano de estudo. Depois, vem essas habilidades secundárias. A ideia é ter um equilíbrio entre as suas habilidades. Então, foque primeiro nas primárias. Comece pela que você tem a menor nota. Estude, faça imersões, evolua, cumpre cursos nessas habilidades específicas. Faça a mensuração dessas notas de novo a cada três, quatro meses. Veja como está evoluindo. Se você sabe que precisa evoluir na criação de kickbase, por que diabos você vai ficar perdendo tempo assistindo uma aula de duas horas no YouTube sobre, sei lá, qualquer assunto aí, mixagem. Não é, é importante? É, mas não é um agora. Tem que focar naquilo que é importante e relevante agora. Na era da informação, aprender a dizer não é essencial para você não entrar em um labirinto caótico. O aspecto número quatro é o workflow. Workflow é o seu fluxo de trabalho, tá? Ter um workflow significa ter um método de produção. Cada um tem o seu. mas é importante que você repita este método sempre para que ele se torne um hábito. O meu workflow é o seguinte, eu começo a música pelo tema. Melodia, harmonia, synth, qualquer coisa que seja o tema dessa música. Eu desenvolvo uma harmonia em torno daquele tema. Então, eu crio kickbase, bateria e synths. Eu faço o que eu chamo de loop mestre. Um loop com 32, um loop de oito compassos com os elementos principais da música. Então, eu transformo esse loop em um esqueleto de arranjo. Depois, eu preencho o arranjo, ajusto os níveis de energia, tensão e as transições. Depois, eu faço a mixagem. Fim. Acabou. Esse é o meu workflow que me permite produzir de forma rápida, tá? Então, assim, eu tenho esse método sempre. Além disso, eu tenho coisas para acelerar o meu workflow. Como, por exemplo, a minha pasta suprema com os meus melhores samples já escolhidos. Um template do Ableton, do Logic. Eu tenho o meu próprio banco de presets que eu criei. Eu separo sessões de produção, de sound design e de mixagem. São coisas diferentes. É melhor focar em cada uma de forma separada, tá? E, por fim, algumas dicas pessoais que melhoram o meu workflow. eu sei que eu produzo melhor a hora que eu acordo. Para mim, funciona melhor isso. Para você, pode não ser. Mas é importante que você se conheça. Falei que era autoconhecimento. As ideias, para mim, estão mais claras a hora que eu acordo. Então, o que eu faço? Eu tomo café com MCT, que é uma coisa que você compra aí na internet. É óleo, é tipo um óleo de coco purificado. E isso faz com que eu tenha muito foco. É claro que esse café não tem açúcar e eu não como nada de açúcar enquanto eu preciso do meu foco. É uma bobeira, é uma loucura você achar que comer um choquito vai te dar energia para você prestar atenção em alguma coisa e ter foco em alguma coisa. Inclusive, se você está em época de vestibular, prova essas coisas, a pior cagada que você pode fazer é meter um choquito para dentro, um chocolate com açúcar para dentro no meio da prova. Isso vai te dar um pico de insulina e logo vai te dar sono na sequência. Então, não cometa essa besteira. Eu gosto um pouco de estudar sobre isso. Para quem não sabe, eu sou biólogo, fiz pós em farmacologia, trabalhei muitos anos com isso. E eu gosto de estudar ainda sobre isso. Então, o café com MCT é uma coisa que traz muito foco. Muito. Você fica maluco de tanto foco. É muito bom. E é claro, eu desligo todas as distrações para produzir. O quinto aspecto é a produtividade. Produtividade significa utilizar o seu tempo da melhor forma para ter os melhores resultados. Isso significa dizer não a tudo aquilo que é distração e que não vai te levar para o próximo passo. Muita gente me pergunta no Instagram como você faz para ser produtivo, não sei o que lá, não sei o que lá, produzir tanto curso e tal. Cara, não tem muito segredo. O segredo é sentar a bunda na cadeira, desligar as distrações e ter um plano. O principal, a base de tudo é você saber onde você quer chegar. É aquilo que a gente falou slides atrás. É você ter esse conhecimento sobre os seus planos, as suas metas, porque então fica mais fácil ser produtivo. É difícil ser produtivo quando você não tem direção, você não sabe para onde está indo. Não tem motivação para ser produtivo. A sua produtividade ela tem que ser constante em quatro aspectos. Primeiro aspecto, lançamentos constantes. Segundo aspecto, aumento da sua base de fãs. Terceiro aspecto, networking. E quarto, marketing. Muitos produtores ficam de mimimi dizendo que aumentar o número de seguidores, focar em marketing é furada. O produtor deveria focar na sua arte. O cabeção, focar na sua arte está no primeiro tópico ali, lançamentos constantes. Lançamentos constantes significa que você está focando na sua arte. Mas não se ache tão especial assim e não acredite que só por você produzir boas músicas você vai ter um aumento crescente da sua base de fãs, que as pessoas vão querer se relacionar com você, que o seu marketing vai ser automático, que você não precisa de marketing, porque a sua arte é o próprio marketing. Isso tudo é besteira. Sai dessa vida. Vamos jogar o jogo da vida real. Realidade. A realidade é a seguinte. O produtor de música eletrônica hoje, ele precisa ser bom produtor pra caramba. Ele precisa ser um bom engenheiro de mixagem. Ele precisa ser um gerente da sua carreira. Ele precisa ser o responsável pelo networking, pelo marketing, pelo financeiro, pelos vídeos, até que você possa começar a terceirizar alguma coisa. Você pode terceirizar a mixagem, você pode terceirizar a masterização. Master eu não faço, eu terceirizo tudo. Agora, redes sociais, relacionamento, marketing, esse tipo de coisa, você pode terceirizar. Se você tiver dinheiro, top. Mas não é barato. Mixar, nem mixagem é barato terceirizar. Uma boa mix aí, os caras vão cobrar, sei lá, mil reais fazer uma mix de uma música. Não é barato. Então, você tem que aprender a fazer essas quatro coisas aqui. E você tem dois caminhos. Você pode ficar de mimimi achando que o mundo vai te descobrir porque você faz uma boa arte ou você pode encarar a realidade e entender que o jogo é esse aqui. Ou você aprende a jogar esse negócio ou pode ser que aconteça um milagre e você realize todos os seus sonhos somente porque você é um bom artista e uma boa pessoa. Mas, estatisticamente, não é isso que vai acontecer. Estatisticamente, se você não aprende essas quatro coisas aqui, você vai ser um excelente artista dentro de um quarto escuro que ninguém conhece e sem dinheiro. E, por fim, orientação profissional. os mentores são as pessoas que vão te direcionar. Vão te levar para o caminho certo. Vão olhar para a sua jornada e falar não faz isso. Vem por aqui. Você está fazendo cagada. Não faz isso. Esse caminho que você está seguindo está errado. Você está martelando nesse kick bass aí que está horrível e toda música você faz esse kick bass com esse mesmo erro. Tira essa porra dessa frequência de 500 hertz aqui que toda música você põe isso e aí você tira aquilo e você fala caramba era só isso olha como ficou bom meu bass ou então o cara vai te dar uma orientação de mixagem uma orientação de carreira uma orientação de posicionamento e isso às vezes acelera a sua jornada e te livra de furadas. Então às vezes é difícil saber onde você está errando é difícil saber entender o mercado é difícil saber se o caminho que você está pensando seguir é ideal ou se você só vai gastar tempo e energia tentando vender iPhone 13 na praia uma única dica uma única orientação um conselho pode abrir seu olho e mudar o rumo da sua jornada mais do que isso pode acelerar a sua jornada em anos eu tenho feito isso desde 2018 com a minha mentoria Hitmakers são vários dezenas de mentorados que passaram por lá e hoje estão tendo grandes resultados são muitos aqui tem alguns por exemplo o Afterlife top 8 no Beatport hoje enquanto eu gravo essa live ele está no top 3 do Beatport com outra música o Atman pegou um monte de top 1 passou pela mentoria passou também por outras mentorias outros cursos na PME e ele atingiu um 1, 2, 3 olha a label que ele lançou ali Spin Twist Records junto teve uma track que ele lançou junto com outro Hitmaker que é o Kurt o Ben Beck também foi de uma turma lá de 2018 do Hitmakers top 1 o cara fez uma música com a Monja Coen pensa bem a autora Best Seller ele pegou um áudio dela ela autorizou e eles lançaram essa música pegou top 1 no Beatport teve um VA aqui da DM7 que é uma das maiores agências do Brasil ao lado da Season se não a maior e eles lançaram eles estão bem ativos agora com a label com cursos e tal nesse VA aqui que eles lançaram tem dois Hitmakers aqui o Tauron e o Cosmic Wolf Cosmic Wolf produz a pouquíssimo tempo tá fazendo remixes pra Ground Bass remix pro Synthatic lançando em grandes labels tá voando olha esse dia que louco entrei no Beatport e no top 4 tinha 3 Hitmakers primeiro o Mahadeva Madhaheva com a música Shiva segundo o Atma terceiro o Benback depois o Benback foi pra 1 então nós dominamos o top 5 do Beatport só de Hitmakers se você também quer receber a minha orientação pelos próximos 3 meses eu vou contar como funciona a mentoria Hitmakers o Hitmakers é um grupo de mentoria no qual você recebe o meu acompanhamento personalizado os conteúdos mais avançados e completos da PME conteúdos de kickbase de bateria de mixagem de sound design de criação de melodias de harmonia conteúdos realmente fora da curva conteúdos avançados que você não vai encontrar em outros programas além disso você tem acesso a um grupo de produtores no Whatsapp que são as pessoas que estão no mesmo barco que você ali um lugar excelente pra fazer networking você tem aulas exclusivas com os maiores artistas do Brasil lá dentro tem aula com Round Bass Vegas Bass Cannon e eu vou explicar melhor como funciona isso tem vários workshops já gravados mas todo mês tem um workshop novo também então o Hitmakers é pra aqueles que querem produzir música com qualidade profissional e com o meu acompanhamento em cada etapa da sua música desenvolver uma identidade única que te diferencia no mercado estabelecer um plano de carreira com metas claras fazer networking e collabs com grandes artistas dominar estratégias de marketing e diferenciação construir sua base de fãs e tornar o seu projeto muito mais interessante para o mercado depois desse programa pode ser que aconteça com você o mesmo que aconteceu com vários outros Hitmakers não todos né mas vários você vai aprender a surfar na melhor onda do mercado da música eletrônica dos últimos 10 anos você vai aprender a ganhar muito mais velocidade na execução dos seus projetos você vai finalizar o seu live e consolidar o seu projeto musical você vai começar a tocar em grandes eventos e fechar com as labels que você deseja isso independente se você é um produtor intermediário ou avançado se você produz trance, house, techno ou qualquer outra vertente se você produz no Logic, no Ableton no Cubase e FL Studio se você não tem clareza ainda sobre qual caminho seguir na produção se você nem tem muito tempo para produzir então como que vai ser a sua jornada na fase 1 a gente vai ter uma reunião individual no Zoom e nessa reunião a gente vai fazer um raio X do seu projeto e trazer clareza sobre seus sonhos objetivos metas desafios a gente vai criar um plano de estudos e um plano estratégico de carreira para você seguir nos próximos 12 meses a nossa meta aqui nessa reunião inicial é criar para você clareza e planejamento e aí a gente vem para os 3 meses de mentoria que é a fase 2 construção acelerada de habilidades então durante 3 meses você vai receber todos os conteúdos necessários para desenvolver as habilidades para produção profissional durante essa fase a gente vai ter encontros quinzenais ao vivo pelo Zoom para dar feedbacks e você vai aprender criação de kickbase bateria sound design melodia harmonia arranjo mixagem essas são as habilidades primárias de produção e eu vou te dar feedback em cada uma dessas etapas você vai fazer um kickbase vai me mandar você vai fazer uma bateria vai me mandar você vai fazer o synth você vai me mandar vai fazer uma melodia vai me mandar e assim a gente vai criando e eu vou te acompanhar do primeiro kick até a mixagem final da sua música te dando feedbacks em cada etapa para que você nivele as suas habilidades e aí a gente vai para a fase 3 acaba os 3 meses de mentoria individual ali em grupo e nessa fase você vai continuar recebendo os workshops com artistas conteúdos avançados não somente sobre produção mas também sobre marketing posicionamento estratégias de carreira a meta aqui é a construção do seu live e posicionamento de mercado então se você já é um produtor já tem um nível intermediário e está frustrado com seus resultados ou seja se você já sabe como produzir mas não sabe como subir de nível você está pronto para entrar no programa Hitmakers quantas vezes você já começou uma nova música com pensamento esse vai ser o próximo hit do verão e aí depois de algumas semanas acabou desistindo dela e constatou que a qualidade não estava lá aquelas coisas eu arrisco dizer que não te falta mais conhecimento o que te falta é a orientação direcionamento você já sabe como funciona um VST um compressor um equalizador já sabe operar as ferramentas básicas de produção agora você precisa de alguém para te direcionar para o caminho correto é exatamente isso que a gente vai trabalhar no programa Hitmakers e alguns bônus que eu preparei aqui que você vai pirar o bônus 1 só esse bônus aqui já valeria mais do que o programa muitas vezes você vai ter um workshop mensal com grandes artistas durante 12 meses então você vai ter 12 workshops um por mês com grandes artistas ao vivo vai poder tirar dúvidas vai poder trocar ideia com os caras fazer network trocar até o whatsapp com os caras se você quiser olha a oportunidade e esses workshops vão acontecer uma vez ao mês e eles vão ficar gravados e você vai ter acesso não somente a estes workshops mas também a outros que já passaram esses workshops eu vou te contar um segredo eles tem um investimento alto pra eu chegar pra um artista grande e falar vem aqui gravar um workshop com seus segredos pro meu grupinho de alunos os caras não cobram barato tá mas você não vai ter que pagar nada a mais por esses workshops eu faço esse investimento tá dentro do planejamento e você vai receber isso como um presente pra você melhorar cada vez mais as suas habilidades o bônus 2 é um curso que eu tô preparando não tá pronto ainda mas que esse curso é brutal ele vai se chamar funil de fãs ele vai te ensinar a construir uma base de fãs reais de forma quase automática que cresce a cada dia sem que você precise ficar postando conteúdos ou fazendo dancinha no instagram essa é uma estratégia que as agências americanas estão usando e que é praticamente desconhecida no Brasil nunca ouvi alguém falar dessas estratégias aqui que eu vou contar pra você e vou te ensinar o passo a passo no curso funil de fãs eu ainda tô testando algumas coisas comigo com outros artistas inclusive eu não posso falar mas uma grande label aí gringa uma das maiores se não a maior de progtrends do mundo me chamou através do meu relacionamento com agência e com outros artistas me chamou pra fazer a parte de marketing de criação de base de fãs pra grandes nomes da música eletrônica mundial então eu tô testando com eles tô aprendendo várias coisas e o método vai ser passado pra vocês dentro desse curso que de 1397 você não vai precisar investir nada o terceiro curso que você vai receber de bônus é o curso de posicionamento estratégico não adianta nada você ter habilidade de produção e não encontrar um posicionamento único no mercado é a mesma coisa de vender playstation ou iphone 13 na praia o produto pode ser bom mas se ninguém se interessa não tem mercado então o curso de posicionamento estratégico vai te ensinar a se tornar relevante para o seu mercado vai ser como vender água no deserto e o bônus 4 é o grupo black belts o black belts é formado somente por quem já finalizou o hitmakers então imagina o nível dos participantes é um grupo no telegram e você pode interagir 24 horas contar com ajuda fazer parceria lá tem especialista em estúdio tem especialista em masterização tem especialista em tudo que você imagina então você quer comprar uma coisa para o seu estúdio um base trap você não sabe como fazer você entra lá e pede que a galera vai saber te ajudar então o acesso desse grupo é vitalício você vai entrar e esse grupo é basicamente um mastermind para mim é uma família esse grupo é exclusivo para quem finaliza o hitmakers e não existe acesso a ele de outra forma entretanto ele poderia ser vendido a 997 anual eu faço parte de outros grupos de mastermind não de música mas de negócios e é muito mais caro do que isso só para fazer parte de um grupo e poder trocar ideia com as pessoas para você ver o poder que tem isso então tudo que você vai levar a mentoria hitmakers que custa 2.500 reais workshops mensais com artistas considerando 12 workshops a um investimento de mil cada um são 12 mil o curso funil de fãs 1.397 o curso posicionamento estratégico 9.97 o acesso a black belts que poderia ser vendido a 9.97 o total daria 17.891 mas você não vai precisar investir nem metade disso para participar do hitmakers aliás muito menos do que isso para você fazer parte hoje do hitmakers você vai investir apenas 12 vezes de 145.85 ou 1.497 a vista e você pode parcelar no cartão pode parcelar em dois cartões aceitar pix aceitar várias coisas eu vou deixar um botão aqui e você vai poder ser direcionado ao hotmart que é uma plataforma segura e imediatamente após a sua compra você já recebe o acesso a área de membros com login e senha onde estão lá todos os conteúdos e acessos aos grupos você já vai entrar no meu grupo de whatsapp você vai ter o meu whatsapp pessoal que é pouquíssima gente que tem e se você achar que não vale a pena que ah não não gostei do conteúdo não gostei de alguma coisa a gente devolve 100% do seu dinheiro eu estou tão positivo e confiante que esse programa vai te proporcionar resultados surreais que eu estou te dando uma garantia incondicional de 30 dias se durante 30 dias você não tiver os resultados esperados e constatar que esse programa não é pra você eu vou devolver 100% do seu dinheiro e vou além se você não tiver nenhum resultado durante 30 dias você vai me enviar o seu projeto e eu vou gravar um vídeo analisando cada elemento e fazendo os ajustes necessários pra você tá bom? então pra quem é e pra quem não é esse programa o Hitmakers não é pra pessoas 100% iniciantes ao entrar é sua responsabilidade se comprometer com a dedicação e com as tarefas é necessário que você tenha conhecimentos básicos de produção entender o funcionamento básico do seu software dos VSTs dos plugins esse não é um programa que fica aberto o tempo todo tá? obviamente o número de vagas é bem limitado eu não atendo muitas pessoas de uma única vez então logo a gente fecha quando bate ali um determinado número de alunos a gente fecha essa é uma mentoria exclusiva e é fazia um ano que eu não abria tá? então é uma grande janela de oportunidade quando fechar eu não sei se abre de novo a gente tem tantos produtos tantos projetos aqui na PME e esse é o programa que demanda mais da minha atenção mais do meu tempo então aproveite essa janela de oportunidade e garanta sua vaga agora e nesse momento você tem a chance de fazer parte de um grupo de elite melhorar o seu networking de forma brutal criar o seu planejamento estratégico receber os melhores conteúdos e os meus melhores conselhos e feedbacks então como eu já disse você vai ter acesso ao meu whatsapp pessoal quase ninguém tem isso você pode me chamar pode trocar ideia aproveite essa oportunidade então enquanto ela está disponível e garanta sua vaga eu te espero no palco eu te espero